Compilado de vídeos do João Vitor Fernandes Beija não que manhã tá olhando Eu vou ficar olhando que oito horas eu quero você dentro de casa Ô amor, me dá um açaí? Sem dinheiro não Ah, é por isso que eu não gosto de namorar com todos Ela tá olhando? Tá não, me beija Epa, se começar com safadeza eu vou chamar seu pai É nojenta Você não fala assim de manhã não Nós não pode beijar, não pode abraçar, não pode amassar Não pode fazer nada Hum, você tá febendo cc, crente aos pais Então nós vamos terminar Você tá ficando doido? E acha que eu vou deixar de me amostrar pras meninas Sendo que eu sou a única que namora? Bora pro seu quarto? Não pode não, mãe, eu não deixo, é só na calçada Só o kit desses E vocês namorando na calçada Vocês podiam tomar vergonha se os dois terem vergonha O que foi, filha? Perdeu a minha cara? Vem buscar Vou tirar uma foto nossa pra postar no seu status Eu não vou postar nada, não Por que você tem outra? Você tá me traindo porque você não quer me assumir? Você não me ama mais Você quer um geladinho? Eu quero, vida, eu adoro Hum, me dá um pouquinho do seu Hum, tá mais gostoso Troca mais, eu quero esse aqui Tchau Eu vou te levar até a esquina, amor Catita Flávia, passa pra gente agora Caminha Amanhã, fechada Calma, eu tô indo Boca vergonha, cê quer apanhar? Fora Fusca Tá ficando doida, rambada Cê não falou Fora Fusca, sou aqui na costela Cê me paga Ai, ai, que que foi? Ali, ó, Fora Combo Ai, eu vou descontar que o meu não doeu tanto assim, não A vingança nunca é plena, mas tá, a minha é envenena Cê vem Ai Ó, dó, dó, quer me rolar, quer nem ver, quer nem ver É a cara, a cara do cachorrinho Seu corno, tomara que seu carro exploda Ficando doida, né? O homem tá voltando Tem que voltar mesmo pra acudir o cachorro Se estribuxou todinho Cholinha, chorinha, cê tá bem? Ô, mas cê é retardada Acabou de jogar a tripa pra fora Tá com a prata quebrada O cachorro tá bem? Mas não, bichinho Viva, viva Balança o rabinho, chorinha Ó, dó Ai, eu tô começando a passar mal Ô, não Então para de olhar a prega Ô, amiga Se não me ver Eu vou ficar traumatizada Você nem é a dona do cachorro Ai, mas parti, meu coração Que gastura de ver Calma, que cholinha Vai ficar bem O ombro tá resgatando Não queria ter visto Tô traumatizada Deixe, pelo amor de Deus Nós estamos no meio de rua Deixe, essa menina Não vai parir mais, não? Tô com a dó dela Mãe, filha Cedeu mais que chuchu na rama Engravidou E agora tá chorando Arrependeu, vai? Cala a boca, Júlia Deixa de ser ridícula, garota E o filho já vai nascer sem pai Ela perdeu o bebê Boca de setela Tô morta de vergonha Por que que você não me avisou, Beste? Pois isso é a língua Do tamanho da porta Vai Vai dar fé, irmão Ficar com Deus Mas a barriga dela tá inchada Ou isso é bosta Que vai marcar a cirurgia Ainda pra tirar o bebê Eu sei que um dia Eu vou te encontrar Valeu menor Espero eu chegar Você ficou sabendo Como, fofoqueira? No status do WhatsApp Você não olha Eu te envio um print Ninguém é isso, não Não viu O pau, comeu a fofoca Você perdeu Que mundo é esse Tão cruel que a gente vive? Já tinha feito chafral Do charife E o quartinho do menino Você sabe quem era o pai? Coiado, safado Sem vergonha Mas tava doido pra ser pai É complicado essas coisas Você quer engravidar E ser mãe, Beste? Mas foi Você tá ficando doida Eu não tô cuidando nem de mim Quanto mais de bebê Pois daqui uns dias Você vai cedindo Viu? Vai se preparando Mas foi os fiados Vão briga com o bem da AC Você nunca nem beijou Você deve estar impressionando Os anjos Com a sua risada Ô nojeira Pô, achei um comprimento Dentro do sul Quero esmardão Sai fora É por mim O que no mato Engorda Será que é pra deixar Nós burros? Você já lê de remédio Então Você já é de nascença? Isso é pra deixar Nós mais calmos Será que nós comer menos E a tia da merenda Levar o resto pra casa? Cucumbi Todo meu pato Desculpei Eu fiquei com uma assura Quando eu senti esse trem na boca Vamos lá Ela Você sentiu o que na boca, menina? Eu gosto de comprimir Menina, vocês levam tudo por trás Eu não Você sai fora Crem deus Pai, vai de reto Cheio de bolotinha dentro Olha Tudo Vou contar pra manhã É, eu não começo a escolar mais nunca Você não quer mais não Então me dá Porque tá gostoso Você tá doida Aí fica com a tita Flávia Na hora que você dá morredeiro aí Eu já comi até pedra Até recesso Que eu vou passar mal Com a besteirinha dessa Crem deus Parece sua mãe te cria amarrada Passa fome Ai, gente Ai, um tufo de cabelo Da tia da cantina Você é muito fresca É só tirar Que tá limpinho pra comer Beste Nem te conta Mulher Primeira aula E você já dormiu Ah, amiga Eu tô cansada Amiga Mas tudo disso é dor É porque todo dia eu tô cansada Eu não dormo de noite não Trem feio Duro Mas eu acho que minha alma Sai correndo Andando na rua sozinha Que todo dia eu acordo Morta Mulher vai tomar vitamina Tô precisando Arrumar um namorado Você só come e deita Ninguém quer namorar você não A tita Flávia Acorda sua colega pra mim Por favor O tio O sono dela é pesado demais Nem sou derrubada a mesa Ela vai ter que acordar Na minha aula Ela não fica assim Levanta a praga Senão você vai perder ponto O negócio vai começar a feder Deus é bom e o diabo é mentiroso Júlia Júlia Acorda por favor Tô acordando Tô acordando Se você não sentar direito na carteira Eu vou ter que chamar seus pais aqui Tô nem aí Tô nem aí Desce o baizinho do nono ano Que quer pegar você Qual que é? Qual que é? Me mostra Desce agora Lava o rosto E eu te encontro na diretoria Vai Eu te avisei Oh Eu ia ver Eu não achei Não deixa nem a gente dormir Paz Por que que você não me acordou? Me lasquei Se você respirar Eu quebro os dentes Sua boca Eu vou ficar iedinha Que foi best? Mãe Só deixa eu vir com essa praga Oi Vitinho Oi Júlia Menina E qual que é o problema? Seu irmão Ela é tão legal É legal Porque essa peste Não mora na sua casa Pelo menos fui eu Que foi achada na enxurrada Cala a boca Já falei pra você não conversar Ah Fiz pipoca com manteiga E nós vamos assistir o que? Nós podíamos assistir um filme Ou então Camila Loures Uh Eu gosto de Camila Loures Você gosta da Vitinho? É ou não? O Rangel e o Enaldi É bem mais legal Só que ninguém pediu sua opinião não Não era nem pra você estar aqui Esse menino Odó Odó Deixa ele abrir esse bocão de novo Pra você ver Ah Vai bem feito Vai Mexe comigo pra você ver Não doeu? Não doeu besta Oh véi Precisava fazer isso com o meninão Ele tava quietinho Ai Vou ter que ir embora Que esse menino vai começar A que chororô nojento Chegando aí Eu vou contar Amanhã que você me bateu Ah tá vendo? Por isso que eu não gosto de trazer Você também Deu um tapão na boca do menino Amanhã não bate E não educa esse menino Véi Sobra pra mim Bora Eu quero ir embora Se você chegar lá E contar pra amanhã Que eu te bati Eu te dou uma voadora Vambora Beste Que nós tá atrasada A pele ainda Deixa eu terminar De puxar meu cabelo Essa bug de mim Não fica liso mais não Tá toda embarassada Mas amanhã Diz que é só passar um óleo Se for um óleo ungido Da igreja Que isso aí Só se for um milagre Calma Só que tá faltando a franja Cuidado Você vai botar fogo Nesse cabelo seu Ai 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 Boca de praga Queimei toda Tô te falando Que a Chica Flávia Vai hidratar O cabelo resseca a cabeça Na onde? Para que eu tô que nem a princesa A princesa do cão Que tá ridícula Só falta essa mexinha aqui Pera ainda Ah vou esperar Mas não Já vai tocar o sinal E esse cabelo seu ainda tá ceboso O menino velho da gente Vai rompendo Então me espera lá na esquina Soquinha pra ficar na esquina Ah Deixa de nojo Então você espera Não grita comigo não Que eu não te der essas ousadinhas Cala a boca Cala a boca Muito bem O bebê é seu Cadelinha faz assim É Vai pra bosta Te espera lá no portão da escola Tá Tá Antes de tocar o sinal Eu tô lá Preciso e mais não Que já acabou a aula Achou o que? Teve duas aulas vaga Uhum Só falta a franja Tô acabando já Ai E vocês me molhou toda Isa E Isa Molhou sua progressiva Ai No cabelo não Vou te escutar Seu cabeça precisa lavar Beste Tá só ceboseira E o seu Que o boi mascou E cuspiu fora Tô de cruzinha Não vou brincar disso mais Ai Acertar a cabeça de lavinha Eu tô dois reais Ah Alguém pega a minha mochila Beste Tocou o sinal Nossa tarde Férias Agora eu vou invernar Vou dormir As férias todas Só comer Dormir E peidar pra cima Beste Hoje é o último dia de aula Eu vou embora Dona Vai embora Você quer passar o Natal Com a tia da cantina Embora da cidade Que a Tita Flávia Já é o último dia Que eu vou te ver Pra quem você vai estudar fora Eu vou morar em outra cidade Pra estudar fora Eu não vou vir mais Se você vai estudar Pra escola Nem comer a merenda Nem pegar os boizinhos Não Que eu vou fazer Ensino médio em outro lugar Peser que nem nota de 3 reais Tudo falsa Mas eu vou sentir falta Então nossa rotina Junta acabou Só vou te ver pelo celular Nas férias do ano que vem Ô Beste Não vai não Mãe Não deixa eu ficar não Acabou as meninas Foi o último sinal No caso de Tita Flávia O menino já desfaleceu Com sal pra botar de bar da língua Então bicarbonato Né não Beste Tem que segurar a cabeça Nós é dica Ele parou Nós serve pra trabalhar no hospital Ver o sangue do povo Fica aí fi Ver o que? Tirar sangue do povo Sangue? Xamu 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 Passa direto a blusão Vem recuperação Bora desce Animar Animal quer que a Tita Flávia Mãe me dança o de cipó E ainda tô passando o natal na escola Quem manda ser esculhambada A língua não para dentro da boca Ano que vem Você não converse comigo não Você senta longe de mim Ô fi Ano que vem vai ser diferente Eu vou estudar Você vai ver Só tem nós duas Pois eu colava de cê E você era mais burra que eu Mãe é disso Eu não passar de ano Que ela vai me botar Pra limpar a casa todo dia Eu tô fora Pois me matemática Eu vou passar devendo Que aquela mulher Não é certo Nossa Conta com letra Com número Pois eu vou ter que pagar Alguém pra fazer pra mim Que eu não tenho nada no caderno Qual matéria Tem todas Dingabé 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 Uau Meu presente Sou taté Sou o seu papai noel Meu presente É provável E nós tá de recuperação Se eu passar Se não passar E eu for pra uma sala Se for pra outra Pois não é nem besta De me separar Do seu Quebra escola Não vai Bora estudar Nos passar Bora Tô falando sério Sua mãe é aquela safada A sua Aquela safada Beste Eu tô no sexto C Eu tô no sexto A Nossa Minha lente embaçou toda Ó Beste Tá se achando Ela agora tem quatro zoios Quatro oi É bom que agora Ela enxerga Que ela é feio horrorosa Vou limpar aqui Tá catinha Flávia Ó Fia Você tá ficando besta Limpou da sepulceira Tô metendo na sua blusa Feminina velosada São tudo recalcada Que eu uso óculos de grau Cata pega seu dedo Se toca Ninguém queria ser cega Que nem você não Quantos dedos tem aqui Tem cinco Você não é aleijada Você que não tá enxergando Comprei só com os ondas na China Tô apaixonada por você A nerda se apaixonando Pelo nerdola Olha lá Fiquei toda com vergonha A besta tem que ser zaronha Pra beijar na boca Tem que ser cega Que aí ninguém vê Que nós é toda cagada Deixa eu te dar uma bitoquinha Até duas Meu bombom de leite Coisa feia Dois bocó Nós tá aí com inveja Que foi chuchu? É que eu sou boca virgem Eu nunca beijei Ah que fofinho Eu vou te ensinar Coésia a gatinha já tá vindo E você vomitou Meu estampo tá ruim Você não tem um chicleta aí não? O bocó você que vai beijar Você que tinha que trazer Beste eu tô com vergonha Que eu só pego candang E ele é bonitinho Você só tem boca pra falar Na hora de fazer Você é frouxa Vai Zé Eu não conto pra ninguém não Mas chega o matinho Que às vezes passa o gorje azedo Oi crentinho Você não pega na minha bunda Que manhã não deixa Vem na popinha Catita Flávia Ai fora Você acha que eu sou massa Pra você ficar me maçangando todinha Vou então só abrir toquinha Ai crentinho Meu pescoço Eu não sou franga não Ai Zé Se pega aí Ô menino A ver fresca Vambora que o sol tá quinto Vou ficar aqui que nem besta não Ai eu não tô fazendo nada Você também não tá Bora com até pá Sai de mim Minha defesa Você acha que eu achei Minha boca na caçamba de lixo Você parece mosquitada Ai tá com fome Você mordeu minha língua Ó Fih Você é bonitinho Mas tem a boca fedendo Corre com a Catita Flávia Que eu merendei Mas não tinha pasta Boca azeda Parecendo esgoto Bora Beste Vambora Olha Beste O que que eu sei fazer O beijo de desafado A Catita Flávia Se a diretora Vê nós matando aula Eu vou falar que foi você que chamou Vem aquela menina Que não gosta de nós Ela fica tentando entrar Nas grupos Pois não tem amizade Oi as meninas Posso sentar aqui com vocês Pode não Fih Que nós já tá indo embora Depois nós marca De sair com você Menina Zé Não se toca Falso antipático Não me diga mentira Minhas doidas Mas ninguém quer brincar comigo O Beste Esse boizinho bonitinho Bora mexer com ela Ô de preto Me leva pro beco Ei Ei Olha pro DJ Esse menino é sonho Você não olha Uh Vai lá chamar Sai você Você que é sonhado E tá querendo Ó fi Olha pra nós Nós quer ficar com você Uh Beste é mulher Passou vergonha Pega ela Uh Ela é bonitinha Mas sai fora Eu não gosto não Uh Quem é esse povo Véi sair da escola Esses lixos do governo Tá tudo enferrujado Para Beste Olha o que você tá fazendo A polícia Vamos escrever nosso nome No poste de canetinha Será que quem me tirou Vai me dar uma cesta Ai eu vou dar uma barra de chocolate Você vai dar uma cestona Amanhã não pode nem sonhar Que eu peguei enfiado Na notinha dela Olha a mesa Beste Só tem sacola chique Essa pobrezinha Parece que só tem vento Tomara que não seja eu Amigo oculto É a Clarinha Cabelo de miojo Obrigada Acredita Flávia Cabelo de água De salchicha Minha amiga oculto É você Obrigada Cebosa Beste Então é coisa boa Que o pai dela Carga dinheiro E eu julgando Que a sacola é de pobre Ai não Ai não A minha cesta Tá recheada De bombom Que eu gosto Que hora você vai pegar Meu presente de verdade Que isso aqui É só pegadinha Né É esse aí mesmo E deu muito trabalho Para escolher Por isso que eu participo Dessas coisas Menina Sara Fralha Sara Fralha Te deu uma caixa de bombom Eu deveria ter colocado Era bosta Nessa cesta sua Eu amei meu presente Você tá fazendo Desfeita do meu Clássico Diz o Trina Bacavel Te deu uma cesta Você me deu uma caixa de bombom De 10 reais Voa mela amiga E pega sua cesta de volta Toma essa porcaria E me dá a minha Sai Você me deu É meu A bruxa Se eu quiser Sua caixa de bombom Te comprar Ai me larga Tinha Que a tita Flávia Não tá aceitando a brincadeira Tita Flávia Eu pedi pra te entregar Ah É deste um buquê A escola toda Tá olhando Não tem inveja Os meninos mandam Entregar lá em casa Quem? Um tanto de menino Quem te perguntou Horrorosa Ô nega Limpa aqui ó Tô suja Não é que você tá Barbando de inveja Da minha amiga Quer namorir na escola Não Tô de zóia Tô vendo nojenta Vai dar uma pimbada Pra ver se passou nervoso Ah quem me deu Foi o Creitinho Eu queria que tivesse sido o Vicky Creitinho Aquele pitelzinho Não aquele que tem a cara redonda Azul e a quadrada E a pinta murcha E agora você vai namorar mais ele? São uns meses Pra ganhar presente Que o pai dele é cheio de dinheiro O Catita Flávia Mas você é interesseira Claro Eu vou ficar com o menino Da efeito E bufo Cagado Sem ganhar nada Você vai queimar seus esquemas Tudinho É nesse Se eu marcar De ficar com dois Vou falar que foi maninha Que mandou Nossa Tô enzoada Essas flãs Tá com cheiro de defunto Ó essa flãs Chegou a murchar Com seu recalque Ó sua inveja Bate na minha bunda E sai como um peido Fala gata Não só não pisa em você Pra você não copiar A marca do nosso sapato Eu só não vou arrebentar Essa cara Que eu não sou a chogueira Pra maciar carne de vaca Cadê você Cebosa Eu não vou não Beste Tá caindo um torozão Beste de ser pobre Cadê tá Flávia Você não tem um guarda-chuva Dentro de casa A rua tá lagada É Você quer que eu vou nadando Claro Você nasceu piranha Pra quê Piranha é sua mãe É a sua Quem que foi na aula hoje Só eu e a retardada Vou ter que suportar ela Sozinha o dia todo Tá falando de mim Fala na cara Na cara Vai pra porra Você não conversa comigo não E cala a boca Calma Beste Que é sua amiga Vai andar com ela No recreio hoje É boca de ego Um dia eu vou faltar E também não vou te avisar Você sabe que minha rua Fica inundada Você queria que eu fosse Coma em cima do seu pai Pois essa viela que você mora Não tem nenhum bueiro Pra passar água Você não fala Minha quebrada e beijei Não Tô aqui deitada Nem pra cair um raio Em cima da sua casa Só foi se as duas A diretora não vai liberar não Liberar? Como se os professores Veem tudo As placas tectônicas Podem explodir Que as vem na aula Pelo menos a merenda Deve ser gostosa hoje Leite com bolacha Que é só isso que tem Pois eu vou ali Enrolar na coberta Fazer um pão com manteiga E assistir três Espeando demais Beijo Depois você me conta O que que os professores Passaram Vem menina Me beijar Sai fora Eu gostei de pingola Ô bestia Essa menina Tá querendo pegar mulher Essa menina Já rodou mais que Prato de microondas E agora Tá querendo pegar menina Ah isso é visto no fiofó Ela gosta de tora Tô doida Pra te torar Catita Flávia Sai de perto de mim Senão você vai me passar sarna Será que ela enjoa Da fruta E tá pegando É mulher Isso é pra se amostrar Que ela é muito aparecida Pegue mais novinha Que esses meninos Tudo Deixa sua mãe descobrir Que ela vai ser rodada Eu tô doida É pra rodar a mão Nesse cabelo Cacheado seu Catita Flávia Ela tem pegada Sai daí Pra você não pegar Se a pinda Essa boca Vem a cebosa dela Ah eu não vou morrer Se eu experimentar Pois eu dou meu boga Pro jegue Se você beijar ela Venha ser também Catita Flávia Se pega nós três Sai fora Que eu não gosto De sanduíche Me beija logo Fia Ah deixa pra depois Então Eu arrisei Falei que essa menina É bocozona Que era só fingir Mesmo Ó fia Você não é Maria Mas tá muito aparecida Quer ser amostra Se aparecer Bota a melancia Na cabeça E sai pelada No meio da rua Sai daqui Vem teu espado Sai dali amiga Pega bicarbonato pra ela Eu vou pegar o corrião Essa menina Todo dia Baixando o santo Na escola Professora Ninguém brinca comigo Vai brincar Com sua amiga Candanga Vai Você Você ficava pedindo Ela pipocou Ela vai vir cobrar Sai de mim Catita Flávia Menina Vem brincar De boneca Mas eu Vou não Fia Que manhã Não deixa Ó best Você acabou De falar Com mim Que queria Brincar De mamãe Filhinha Cala a boca Por isso Que eu não gosto Você É mais atentada Que um carpeta Ninguém quer brincar Mas eu Titia Titia Se só tem Coisa Aqui na sala Bicha de ser Sou Sabe a porta Bicha do mar Interroquinha Eu escolho Deus Ai eu vou morrer Sem perder Meu bebê Nem fez Que eu falei Que você beijou O Cleitinho Mas aquele menino Era feio demais Parece um urubu Sem dinheiro Eu preciso fugir Que tem um tanto De jeito Em volta de vocês Tá vendo Eu te falei Não fazer amizade Com a menina Quieta da sala Pera menina Vai orar Eu nunca fiz Bullying com você Não Voltei É que eu sou médio E as vezes Eu fico vendo coisas Esses caras Só tem candango Só menino feio Olha lá no banheiro Mas eu Pra eu ver Como é que tá Meu cabelo Bora Zé Ruela Que está indo Pro banheiro Jóia Agora que eu vou Ver um peitinho Amiga Você bepina o chibio Faz na cera Com tia Sônia Eu passo a gilete Fica cheia de bolinha Pois minha chavasca Fica lisinha Parecendo que é de seda Olha a porta Pra ver se não tem Ninguém vindo Que eu não vou sentar Minhas vasos Véi Imundo não Você tá doida Eu nunca vi uma mulher Pelada Tamanho do rabetão dela Aí meu caminhãozinho Tinha que dar três voltas Colocar papel nos peitos E falar Com os meninos Que eu coloquei silicone Desgraçoso Você gastou Papel higiênico todo Agora como é que Eu vou secar Meu pinguel Pois você interessa Não avisou Seca aquela calcinha E joga ela fora Zé Eu peguei Desse é de papel Zé Qual que você pegava A ruim vinha Que ela tem uma cara de safada A que eu quero pegar Não tá no banheiro Olha Tirou o short Vem ver Qual que é Uh Tá lá na sua casa É a sua mãe Era só Toma 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 Eu já te falei Pra você não brincar Com minha mãe não Tava zoando Zé Você não sabe brincar não Otário Agora você apelou Agora você vai ver Ela Desceu nervosa Meu Deus Eu tô pelada Vem Vem Cai pra mão Então se você fome Que eu te dou Manda Sua boca Sua Amiga Estava vendo Minha bunda E agora Eles viram Meu pé Esse foi o vídeo Galera Espero que a tenham gostado Pode ajudar Curtindo Se inscrevendo No canal